Ano novo, vida nova, nova vida pros maloca Mais um ano se passou, esquece só o esquimarão Litoral, acapulco, absolutico, suco Litoral, acapulco, absolutico, suco, gelo de cocua Traz mais jacks, sim, que é pouco, vai ficar loucura Chamas, gata, puca, fofo, dentro da vovô O asfalto pega fogo, passa voando Mais um ano, pega só no novo, vida nova, nova vida pros maloca Mais um ano se passou, esquece só o esquimarão Litoral, acapulco, absolutico, suco Litoral, acapulco, absolutico, suco, gelo de cocua Traz mais jacks, sim, que é pouco, vai ficar loucura Chamas, gata, puca, fofo, dentro da vovô O asfalto pega fogo, passa voando Mais um ano pra embaçar Hoje é bis, solta o bis Ano novo, vida nova, nova vida pros maloca Mais um ano se passou, esquece só o esquimarão Litoral, acapulco, absolutico, suco Litoral, acapulco, absolutico, suco, gelo de cocua Traz mais jacks, sim, que é pouco, vai ficar loucura Chamas, gata, puca, fofo, dentro da vovô O asfalto pega fogo, passa voando Mais um ano pra embaçar Ano novo, vida nova, nova vida pros maloca Mais um ano se passou, esquece só o esquimarão Litoral, acapulco, absolutico, suco Litoral, acapulco, absolutico, suco, gelo de cocua Traz mais jacks, sim, que é pouco, vai ficar loucura Chamas, gata, puca, fofo, dentro da vovô O asfalto pega fogo, passa voando Mais um ano pra embaçar